Oi amores de mami, bem-vindos a mais um recebidos, aliás o primeiro recebidos de 2018 E antes de continuar assistindo esse vídeo, não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar a sinetinha Gente, esses recebidos são os que chegaram no final do ano, pra mim, que eu não estava mais no Brasil E eu cheguei ontem de viagem e eu estou muito curiosa pra abrir essas caixas, então eu não quis esperar juntar mais E eu recebi coisinhas da MAC, que eu estou doida pra abrir, Eudora, Natura, Smashbox, T-Blogs, Luminos Hair e Imecap Celute Imecap, nada como Imecap, redutor de medida pós-périas Então vamos ver, vamos ver o que chegou aqui, porque eu estou curiosa, gente, eu estou curiosa, não estou fazendo por acaso Estou fazendo porque eu estou muito curiosa Luminos Hair é um produto que a Nina usa e que o cabelo da Nina cresceu como nunca O cabelo da Nina cresceu como nunca e eles me mandaram aqui Tem gente da produção? De olho no meu Luminos, não é? Olha isso, produção Luminos Ah, isso aqui é uma máscara capilar de vitamina, rica em tratamento ultra concentrado para crescimento Tem fórmula de crescimento, foi produzido nos Estados Unidos, ó Também foi Luminos Grow Cápula X3, olha Produção, vamos dividir isso, vamos negociar isso, produção Recebi da T-Blogs, uma caixa tão grande da T-Blogs que eu até fui olhar se era minha mesmo, não é? Mas, era minha Vamos ver o que veio aqui Ah, e uma cartinha Você e suas filhas são muito especiais para a T-Blogs, agradeço de coração esses anos de parceria Que legal, muito obrigada Sem vocês a T-Blogs não seria importante Olha isso, coleção Mulher Maravilha da T-Blogs São batons Batons Olha Esse é vermelho, deve ser tudo vermelho, Mulher Maravilha T-Blogs E gente, como eu cheguei, tinha essas caixinhas, janeiro, fevereiro e março São meses que as assessorias não mandam as coisas Eu achei melhor fazer para não ficar sem agradecer os presentinhos de Natal, sabe? E mecapselute Ai, gente, maravilha Cheguei de viagem, dois quilinhos Um quilinho a mais do que eu estava pesando antes de ir Quase dois quilinhos a mais do que eu estava pesando antes de ir E a minha meta, casamento Nina, vou fazer até um quadro para vocês O diário da mãe da noiva Tudo que a mãe da noiva tem que fazer para chegar em chuta Porque dizem que a tendência da noiva é ficar parecida com a mãe Não quero que o Guilherme se arrependa Inecapselute Oba, já vai para a minha caixinha dos meus remédios matinais Que eu tomo todos os dias E esse é um creme redutor de medidas Vou usar tudinho Eudora Olha, olha, olha Que recheado isso Nós da equipe da Eudora agradecemos a parceria de 2017 Vamos juntos fazer acontecer em 2018 Com carinho, Eudora Muito obrigada, Eudora Veio um perfume Veio um batom Amo os batons da Eudora Esse aqui chama-se Diva Nossa, é um contorno Obrigada, Eudora Que mais veio aqui Sombra Olha que linda Sombra cremosa É uma sombra cremosa Ó Linda Obrigada, Eudora Ai, são todas as parceiras E eu fiz um vídeo um dia antes de viajar Eu fui viajar muito cedo Fui viajar dia 17 E ai chegaram essas caixinhas até o dia 25 lá no Imame E ai quando eu cheguei eu tava muito ansiosa pra ver o que tinha aqui dentro Natura Natura é parceirona aqui do canal Parceiraça aqui do canal também Todos os meses eu recebo coisinhas da Natura E olha isso Ecos Natura Ecos Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem uma cartinha também De 2017 Foi um ano de muitas conquistas Queremos celebrar com você E desejar o próximo ano de muita alegria, saúde e paz Beijos da equipe de relacionamento de mídia Natura Olha São os produtos da linha Ecos Que eu adoro Sabonete líquido para as mãos E néctara hidratante para as mãos E para o lavabo Deve ser aqueles sabonetes maravilhosos Ah não É pra colocar no lavabo Olha que chique Ai você põe assim Ah Que coisa mais fofa Olha Vou colocar no meu lavabo Já Lindinho, né Muito obrigado Natura Smashbox Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Photo finish Primer Ai eu amo esse primer da Smashbox É muito bom isso daqui Olha Nossa que gostoso Não tem cheiro Não tem cheiro Mas é muito bom Primer da Smashbox Adoro Eu tenho um primer da Smashbox Mas é com outro formato Muito bom Querida Marisa Vou testar Vou testar gente Com carinho Equipe Smashbox Brasil Tudo de Natal Tudo que chegou perto do Natal E também chegaram duas caixinhas da Mac Ah não Até eu gritei Até a produção vazou aqui no meu A produção vazou o áudio aqui Sai produção Ai meu Deus Olha Este jogo Dá até medo de mexer Olha isso Lindo Lindo Máscara para cílios Máscara para cílios Olha isso Que embalagem Linda Outra caixinha da Mac Vieram duas caixinhas Desejo para 2018 As suas cores para o ano novo Paixão Estabilidade Amor Sucesso Paz Dinheiro Em 2018 Leve seus desejos Em nossas cores de batom Abaixo Algumas marcas de batom Batons Icônicos Para simbolizar Seu pedido Para o ano novo Batom vermelho Paixão Mac Russian Red Batom roxo Estabilidade Mac Rebel Batom rosa Amor Mac Batom laranja Sucesso Mac Mac Lady Damage Batom nude Paz Mac Velvet Ted Batom dourado Dinheiro Maravilhoso Vamos ver os que vieram Acho que eles mandaram O que tinha a minha cara Em nome de todo o time Mac Brasil Gostaríamos de agradecer Pela sua linda parceria Conosco No dia mundial Da luta contra a AIDS Ah Eu fui trabalhar Para eles Lá no dia da AIDS Olha isso Um batom Vermelho Maravilhoso Ai Amo batom Amo Amo Que nude lindo Olha Batom E o outro é Outro nude Lindoso E esses foram os recebidos De final de ano Não podia deixar de passar aqui Para agradecer As últimas As últimas entregas Os últimos recebidos De marcas tão queridas E parceiras E também eu estava curiosa Para abrir Então eu abri aqui hoje Com vocês Muito obrigado Pelo carinho Beijinhos E até os próximos vídeos Tchau Tchau